Compreendo que nós já vou falar, mas assusta-me não é mesmo. Mas lá está, assusta-me porque eu nunca conheci outra realidade que não esta. E também porque se calhar há aqueles filmes, tipo o Ex Machina, e esses filmes todos que demonizam muito a inteligencia artificial e o avanço tecnológico. E obviamente que nós nos baseamos naquilo que conhecemos e que consumimos e assim. E como eu estou habituada a esta realidade e depois vejo esses filmes, se calhar, e depois naturalmente tenho uma tendência para ver se calhar os artigos em que corre mal do que eles em que corre bem. E se calhar é por isso que eu tenho medo da inteligencia artificial e assim. Mas não tenho dúvidas também que sim, que já não há muito a fazer e que obviamente se calhar vamos simplesmente ter que aprender a lidar com ela. E da melhor forma possível. Agora eu não sei é como é que isso é. Acho que se calhar é um tema pouco discutido ainda. Ainda é muito de web summits e essas coisas assim. Que tipo está ali naquele sítio, as pessoas criam nem se ali. Mas depois não se fala muito assim do dia a dia. Políticos, por exemplo, não vejo a falar desse tema. Num jornal também não vejo muito, a menos que seja um jornal de tecnologia. Portanto, se calhar é um tema que deveria ser mais falado. Tchau.